A Caixa Econômica Federal anunciou a redução nos juros e limite mínimo de financiamento imobiliário. Acompanhe mais detalhes em nossa reportagem. As pessoas físicas e jurídicas que comprarem imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal vão pagar menos juros. O banco reduziu as taxas dos financiamentos imobiliários e diminuiu a cota mínima de financiamento dos imóveis comprados dentro do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. A partir de agora, todos os clientes pessoa física que financiarem imóveis novos ou usados enquadrados no sistema terão redução linear de 0,25 ponto percentual na taxa, independente do relacionamento com o banco, o que concentra dois terços do crédito imobiliário no país. Caso o cliente compre imóveis novos ou na planta com construção financiada pela Caixa e escolham receber o salário pelo banco, a redução será maior, com juros iguais aos oferecidos aos servidores públicos. Para as pessoas físicas nessa situação, os juros passarão de 11,22% para 9,75% ao ano para imóveis do sistema financeiro da habitação, de menor valor e de 12,5% para 10,75% ao ano para imóveis do sistema financeiro imobiliário de valor mais alto. Para os financiamentos imobiliários a empresas, a Caixa reduziu os juros em um ponto percentual para todas as faixas de relacionamento. As taxas vão cair 14% para 13% ao ano para micro e pequenas empresas e de 13,5% para 12,5% ao ano para médias e grandes empresas. Além da redução dos juros, a Caixa diminuiu de R$ 100 para R$ 80 mil, o limite mínimo de financiamento no sistema para pessoas físicas. A medida vale tanto para imóveis novos e usados, independente do valor da unidade habitacional. Em nota, a Caixa informou que a redução dos juros é reflexo da diminuição da taxa Selic, anunciada recentemente pelo Banco Central. Obrigado. Obrigado.